Foi uma excelente partida, começar a semana assim, jogando muito bem. Acho que o time todo jogou muito bem. Acho que o saque e bloqueio, que é uma coisa que eu acabei falando bastante na primeira semana, funciona muito bem hoje. Acho que a gente teve pouquíssimos erros de saque, com uma consistência muito boa. Acho que isso dificulta bastante a equipe adversária, então acho que foi bem legal. Pouquíssimos erros em geral. Acho que é isso, a ideia é continuar assim, tentando errar o mínimo possível e com essa consistência boa de saque. Foi um bom jogo, acho que tudo encaixou hoje, principalmente o saque. A gente entrou com uma porradaria no saque, que se entrasse todo jogo seria excelente, que fica complicado para o time adversário jogar, para fazer a virada de bola deles. E foi o que mais ajudou a gente no dia de hoje. A gente teve ontem uma notícia muito triste do Bruno machucando, então é um levantador a menos. É uma viagem desgastante aí, mas o grupo chegou bem, cara. Chegou com a cabeça boa, chegou jogando bem, isso que importa. Espero que a gente possa manter esse nível para os próximos jogos e ir crescendo cada vez mais. Eu estava um pouco nervoso, acho que é normal, mas a gente conseguiu essa vitória. A gente começou um pouco lento, mas ganhei o ritmo durante o jogo. Eu estava nervoso, não sei se dava para ver, mas com o tempo vai passando. Ah, montei a cabeça no lugar, a gente vai ter medo de folga, então dá para acertar bastante outro time. Manter esse foco, a gente sabe que todo jogo é importante, independente de quem está jogando. E ir para o próximo jogo.